Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema que não é assim muito falado, não porque não exista, mas porque as pessoas não observam muito, é passado aí como algo de personalidade, não é alteração, vai passar, sabe quando você ouve uma coisa assim? Mas nós vamos falar sobre mutismo, mutismo seletivo, mas antes de entrar propriamente dito no mutismo seletivo, vamos falar dessa palavrinha aí, mutismo. Quando você ouve mutismo, o que vem na sua mente? Que a pessoa é muda, então ela não fala, ela não consegue se expressar aí verbalmente, será que é isso que acontece com essas crianças que apresentam mutismo seletivo? Será que elas falam? Será que elas têm aí alguma linguagem? No nosso último encontro, a gente viu aí o que era fala, o que era linguagem, a diferença entre os dois, alterações de fala e linguagem, então nós vamos começar aí a rever, né? Para a gente lembrar o que é fala e o que é linguagem, vamos lá. Linguagem, a linguagem, ela é um meio, o meio, né? De interação que nós temos com o meio que a gente está inserido, é através da linguagem que nós comunicamos com outra pessoa, a linguagem faz com que a gente se adapte ao meio que a gente vive, através da linguagem a gente satisfaz as nossas vontades, né? A gente passa para o outro ali o que a gente está precisando, então ela é importante para a nossa sobrevivência. Mas, quando a gente fala aí linguagem, né? Desde no vinho a gente entra na escola, todo mundo faz isso, todo mundo tem essa capacidade, você faz aí uma leitura de ambiente, né? Você percebe, você olha ali como você pode usar a sua linguagem com um, com o outro, com um você pode brincar mais, com o outro você precisa ser mais sério, então a linguagem, ela nos dá essa capacidade. Mas e essas crianças que têm o mutismo seletivo, que tipo de leitura ela deixa transparecer para os outros coleguinhas fazerem dela? Os coleguinhas chegam a pensar, será que essa criança fala? Será que ela se comunica? Mas a linguagem, ela é muito mais do que falar, nós vimos isso também. A linguagem, ela abrange muito mais que isso. A linguagem é toda forma que nós temos para nos comunicar com o outro, seja através de gestos, né? Interprete, que é a língua de sinais, as placas de trânsito que nós vimos aí na vez passada, quando você chega num estabelecimento aí público, vai usar o banheiro, né? Tem lá as figuras que identificam masculino, feminino, é uma forma de linguagem. Então, ela é muito mais abrangente do que só falar. Ela faz com que a gente consiga passar para o outro o nosso sentimento, os nossos pensamentos, faz com que nós consigamos interagir com o nosso próximo, com as pessoas que estão ali ao nosso redor. Mas essas crianças com mutismo seletivo falam ou não? A fala, ela é um ato motor, né? O ar vem do pulmão, passa pelas pregas vocais, elas vibram, produzam o som e esse som é articulado na boca pelos órgãos fonoarticulatórios, lábio, língua, bochecha, palato. Tudo isso faz com que a gente molde esse som e transforme em palavras. Então, dito isso, essas crianças com mutismo seletivo falam. Elas têm toda essa estrutura preservada que permite com que elas falem normalmente. Mas a criança que tem um mutismo seletivo puro, né? Nós vamos falar aqui do mutismo seletivo puro, sem associação a outra patologia, algum estúdio de linguagem, uma síndrome. Elas têm essa fala, né? Essa linguagem preservada e elas não tiveram nenhum tipo de dificuldade no processo de aquisição. Lembra que a gente comentou sobre aqueles marcos do desenvolvimento, os padrões que são esperados, né? As datas corretas. Elas passaram por isso perfeitamente, sem ter atraso. Elas adquiriram, elas desenvolveram, elas se expressam de maneira adequada. Mas, será que elas falam mesmo com todo mundo? Será como que funciona aí essa questão da comunicação da criança com o mutismo seletivo? Quanto de nós, né? A gente não conhece aí uma criança que não cumprimenta os amigos do pai, né? Dos pais. Chega alguém na casa e pergunta Oi, tudo bem com você? Como foi seu dia? A criança se encolhe, né? Às vezes agarra a perninha do pai ali e fica toda tímida e não consegue responder. Oi, tudo bem? Foi bom? Foi bem? Tá tudo bem? Ela não consegue se comunicar com essa pessoa que chegou na casa dela. Mas aí você para e fala, nossa, mas todas as vezes que eu cumprimento, que eu chego, ela não me responde, mas eu já vi essa criança falando. Ela fala. Eu já vi. Ela estava ali numa situação com o pai, com a mãe, né? Com o irmão. E ela falou. Eu escutei de longe ali a voz dessa criança. Mas por que que ela não fala comigo? Então, será? Será que é uma timidez? Não. Não é uma timidez. Às vezes passa assim como uma criança tímida, né? Ah, ela é tímida. É a personalidade dela. Por isso que ela não me responde. Por isso que ela não me cumprimenta, né? Ela não responde as perguntas que eu faço. Simples pra ela. Mas não tem a ver com a timidez. Esse, essa dificuldade que ela tem de falar é porque você é uma pessoa estranha ao convívio dela. E esse fracasso que ela tem ao falar não é porque é uma criança que veio de outro país e está aprendendo ali a nossa língua ou saiu daqui, né? E está aprendendo a língua lá fora em outro país. Não. A criança, ela tem total domínio da língua. Ela nasceu. É a língua mãe. É a língua que ela aprendeu. Mas ela não consegue se comunicar com as pessoas que não são do seu convívio. Mas afinal de contas, então, o que é o mutismo seletivo, né? É um transtorno de ansiedade muito alto que a criança se vê paralisada diante da situação de ter que falar com uma pessoa estranha. Uma pessoa que não convive com ela todos os dias. Não estranha de que ela nunca viu, mas que não é do seu convívio diário. Está ali com ela todos os dias, comunicando com ela todos os dias. Às vezes acontece até com um tio, uma avó, alguém da família que vê final de semana, né? Que tem um contato, mas não é aquele contato constante. E ele é comum de ser observado aí por volta dos 5 anos de idade. Mas não porque não aconteça antes. Mas porque não é observado antes. As pessoas continuam pensando que é uma alteração aí da pessoa... Que é uma personalidade, não uma alteração, né? Mas é a personalidade da criança. Aí ela é tímida. O meu bisavô era assim. Ah, eu tenho um tio que era assim, então ela puxou. É isso que as pessoas costumam fazer. A leitura que a pessoa costuma fazer dessa criança. Então, essa criança vai ter essa desconfiança que tem algo errado quando ela entra na escola. Porque o professor vai perceber que ela não vai conversar com outro amigo. Que ela não vai responder presente. Quando chama para mostrar o desenho, contar como foi a tarde, ela não consegue. Ela não fala nada que é pedido para ela. Ela não consegue se expressar verbalmente devido à ansiedade muito alta que ela tem. Então, como se desenvolve, né? Como acontece aí para a criança ter um mutismo seletivo? O mutismo seletivo, ele também acontece devido a uma ansiedade, né? Uma situação traumática muito grande que essa criança viveu. Ela pode ter presenciado uma briga que para ela foi muito forte e desencadeou aí no bloqueio da fala. Ou ela sofreu uma violência e ela também teve essa fala bloqueada. Ou ainda, ela tentou uma comunicação, né? Se programou toda. Vou conversar com um coleguinha ou com um adulto. E foi para conversar, mas ela não conseguiu. A fala foi bloqueada pelo medo, pela ansiedade. E todas as vezes que ela precisa estabelecer uma comunicação, isso vem à mente, eu não vou conseguir. Vai acontecer de novo. Então, ela não consegue, ela não tem confiança para conversar com outra pessoa. Então, vamos a alguns sintomas aí, alguns sinais que podem te ajudar a saber se tem acontecido isso aí na sua casa ou com alguém que você conhece para você orientar, buscar ajuda. A primeira coisa, a timidez excessiva. Timidez, todo mundo tem, né, pessoal? A gente tem alguma situação que a gente fica tímido mesmo. Por exemplo, falar aqui para uma câmera não é uma situação que deixa a gente assim tão confortável, mas a gente vence e faz. Essa criança com mutismo seletivo, por mais que você tente, você tenta fazer algum acordo com ela, você estimula, ela não consegue. Porque o nível de ansiedade dela é tão alto que a voz não sai. Ela não consegue se comunicar. Mas acontece assim em todo lugar. Então, em todo lugar que essa criança for, ela não vai conseguir se comunicar. Não, não tem a ver propriamente com o lugar. Ela pode estar em um shopping enorme, cheio de pessoas, com a família dela. Ela vai se comunicar com a família. Ela pode passar a tarde inteira ali com a família. Ela vai falar com a família. Olha, mãe, que eu vi na vitrine, eu quero aquele brinquedo. Eu estou com fome, me dá um sorvete. Ela vai comunicar normalmente. Mas em algum momento, apareceu um amigo ali da família. E perguntou, nossa, você veio passear. Como está sendo o seu dia? Acabou a comunicação. Uma pessoa que não faz parte do seu convívio. A ansiedade já foi lá em cima. Opa, eu vou ter que falar com essa pessoa. A voz não sai. A fala não sai. Ela fica em pânico de ter que responder para uma pessoa estranha. Sobre qualquer coisa e ela não consegue se comunicar verbalmente. Um outro sinal. A relutância de falar com pessoas estranhas. Pensa em uma situação, né? Você convidou aí o coleguinha vizinho, o irmãozinho, o primo. E passaram uma tarde inteira brincando, né? A criança com mutismo seletivo e esse primo e o irmão. Brincaram, falaram, cada um falando. Normalmente, interação normal. Os pais vizinhos ali do lado até ouviram que estava todo mundo falando. Eles comunicando, conversando. E chegou a hora de buscar o coleguinha vizinho. O pai chegou lá no portão e perguntou, nossa, vocês brincaram muito. Como que foi a tarde? Acabou a comunicação. A criança não consegue se expressar diante daquela pessoa que não é do seu convívio, por mais que ela conheça. Não é com ele que ela estabeleceu o laço. Não é com ele que ela estabeleceu a confiança de se comunicar. Então, ela não consegue responder. Você pode até pensar, nossa, mas a criança estava falando. O vizinho, o pai pode pensar, será que ela fala? Será que não fala? Mas eu ouvi falando, né? Será que é comigo o problema? Não, não é. A ansiedade dessa criança chega a um ponto tão alto que pra ela se comunicar gera nela um estresse, uma angústia muito grande. E ela não faz. Ela não consegue se comunicar verbalmente. Uma outra alteração, então, que a gente pode observar é a ansiedade, né? Por parecer, você chega numa casa, né? Que a criança é quietinha. Porque a sua presença ali, você é um estranho. Você chegou na casa de uma criança que tem esse transtorno, tem o multismo seletivo, você falou, oi, tudo bem? E a criança fica retraída, né? Não responde, vai pro cantinho. Ela nem interrompe, como toda criança costuma fazer quando vê os pais conversando, né? Tenta chamar atenção de alguma forma, fala alguma coisa, pede alguma coisa. Ela não. Então, ela vai ser sempre como a tímida, o comportamento dela, a personalidade dela. É uma criança educada. Nossa, seu filho não interrompe a gente, né? Na hora que a gente tá conversando. Mas não tem a ver com isso, né? As pessoas que não conhecem o mutismo, a causa do transtorno, vão sempre pensar que é uma questão de personalidade. A criança é mais quietinha, elas não vão perceber que por trás ali tem alguma alteração. Mas a família sim. A família que vê todos os dias, a família que convive, que comunica todos os dias, vai perceber que tem algo diferente. Opa, estava conversando agora, chegou alguém, sempre que chega alguém, então vai acendendo aquela luzinha, né? Pra poder buscar uma ajuda. que sempre que tem a presença de uma pessoa estranha, a criança para de se comunicar. Uma outra característica, a fobia social. Olha só, coloquei até uma figura ali, né? Que ela sugere. A criança encolhida, com a expressão, né? Toda caidinha, roxinho. Então, a fobia social, você percebe pelo roxinho da criança. A expressão facial dela muda, a expressão corporal dela muda. e a comunicação dela vai a zero. Ou, no máximo, quando acontecem casos, assim, bem excepcionais, ela sussurra uma resposta quando você pergunta. Ou, sim, não, gestos. Ela não consegue pôr pra fora, em palavras. Mas por que, né? Essa fobia social acontece. Ela se vê, assim, numa expectativa tão alta de falar, tão alta, meu Deus, eu preciso falar, eu preciso falar. e essa angústia vai subindo, vai subindo. E essa angústia faz com que ela bloqueie a fala. Por exemplo, nossa, eu cheguei na sala de aula, a professora vai fazer chamada e eu vou ter que falar presente. Pra gente, é uma coisa tão comum, né? Tão fácil de falar. É segundinhos ali, que vai ter do tempo da criança. Mas pra ela, é angustiante. Naqueles segundos, ela vai ser o centro das atenções. As pessoas vão escutar a voz dela. Todo mundo vai olhar, olha, o fulano está presente. Então, ela não consegue responder, nem presente. Devido a essa angústia. E o que que ela faz? Ela se poupa dessa angústia. Ela se poupa desse medo, desse pânico, travando a fala. E quanto mais a criança for vivenciando essas experiências de ter que falar, de ter que se expressar verbalmente, mais essa ansiedade vai se instalando, mais o medo, o pânico de se comunicar verbalmente acontece. Essa imagem ali, olha, até sugere. Tem crianças atrás conversando e a criança com mutismo seletivo, ela está ali na frente, né? Com um olá. Essas crianças de trás, se comunicando, brincando, não significa que a criança que tem mutismo seletivo não tem intenção comunicativa. Ela tem muita vontade de se comunicar. Pensa o que passa dentro dessa criança nesse momento. Eu quero, eu quero, mas eu não consigo. Para ela dar um passo de virar para trás e falar, Oi? É muito angustiante. Então, ela precisa de ajuda o quanto antes, porque essa criança está sofrendo uma angústia muito grande de querer se expressar e não conseguir colocar isso em palavras. Então, aí, não diga, pessoal. Às vezes, você se depara com uma criança e tenta, tenta, tenta a comunicação, né? Às vezes, filhos de algum amigo de vocês. Aí, você chega e fala, o gato comeu sua língua, você é mudo. Não. A criança não é muda. Para você ser mudo, você precisa ter ausência das cordas vocais. Nem o surdo é considerado mudo se ele não tem ausência das cordas vocais. Ah, então, ele é surdo. Se ele tem aí um exame de audição que vem lá escrito no laudo. Audição dentro dos padrões da normalidade. Audição normal. Não é por causa de audição que ele não fala. ou então é autista. Nós vimos na última vez sobre o autismo que é um transtorno da linguagem. No autismo, a criança tem dificuldade para adquirir a linguagem para colocar ela na fala, né? Mas a criança com autismo seletivo, não. Lembra que ela passou por todos os processos, tudo perfeitamente? Então, ela não tem essa dificuldade. Como vai ser, o aprendizado dessa criança quando ela entrar na escola? Inicialmente, essa criança vai até começar bem porque ela vai estar em vantagem, ela vai se centrar mais, ela vai ficar conversando ali com um amiguinho, com outro amiguinho, mas isso não é tudo, ela vai precisar se comunicar, vai surgir dúvidas, ela vai precisar perguntar ao professor, não entendi, pode me explicar? Ela não vai fazer isso e as dúvidas vão só acumulando. Vai chegar um momento ali que vai ter trabalhos em grupos, ela vai precisar se juntar com os amigos, discutir um pensamento ali para colocar uma resposta e ela não vai conseguir fazer isso. Ela não vai conseguir dar uma opinião, ela não vai conseguir se expressar e muitas vezes vai ser deixada de lado. Os amiguinhos vão, ah não, não vou chamar o fulano não, porque o fulano não vai falar mesmo, não vai contribuir, não vai deixar o fulano para lá. Então, a criança vai ter dificuldade sim no aprendizado devido não ter coragem de se expressar, não ter coragem de perguntar e tirar as dúvidas que tem. E a vida social dessa criança? como vai ser? Devido a eles mostrarem fragilidade por não falarem, evitar ficar quietinho, elas são muito propensas a sofrer bullying, as crianças colocarem apelidos, fazerem chacotas, vai ter dificuldade para fazer amizade, para manter amizade. O que é amizade? Você chegou na sala de aula e aí chega alguém e fala Oi! e você vem Oi! É aquela história da ponte, alguém anda a metade e você precisa andar a outra metade, corresponder, mas a criança com mutismo seletivo não vai falar Oi, não vai corresponder. Então, o que tem de acontecer? Essa criança, esse parceiro aqui que tentou a comunicação e não conseguiu, ah, não quer conversar, vamos procurar outra criança, vamos brincar e vai deixando essa criança mais isolada. Então, a dificuldade delas em manter, em ter um amigo é muito grande. Pode ser que aconteça da criança escolher ali um amiguinho para ser o seu porta-voz. Tudo que ela precisar falar, ela vai no ouvido do amiguinho e o amiguinho vai lá e transmite o que ela falou. Mas isso também não é legal, pessoal. A gente também precisa se comunicar, a gente precisa de segurança para falar. E aí cresceu, né? Passou o tempo, não fez terapia, carregou aí esses sintomas para a vida aí de jovem, a criança foi, o jovem foi arrumar um emprego. O perfil dele agora vai ser difícil para arrumar um emprego também, porque ele vai precisar se comunicar. Ele vai precisar ali tomar alguma decisão, ele vai precisar discutir uma estratégia, falar com um amigo, então nem sempre vai ser tão fácil assim para arrumar um emprego, para conviver aí na sociedade quando ele crescer, se não buscar ajuda. E o tratamento? Embora o tratamento a gente pense, nossa, vamos começar, vai ajudar? Sim, vai ajudar, mas o tratamento nem sempre é feito. As pessoas acham que isso é personalidade, que vai passar e vai deixando, e vai deixando, e a criança cresce, vira adulto, então nem sempre esse tratamento é feito. Mas, por ser um transtorno aí de ordem emocional, precisa-se muito de uma equipe multidisciplinar, a gente precisa do psicólogo para trabalhar essa questão do comportamento, precisa do fonoaudiólogo para trabalhar a comunicação e muitas vezes do neurologista para ajudar com a medicação, para diminuir aí essa ansiedade, ajudar a criança a se comunicar em outras situações que não são aí somente dentro de casa ou só no consultório ou só, só ou só, não, mas é abrangir, é aumentar. A criança precisa saber comunicar em todo o ambiente que ele estiver. Em que você pode ajudar? A primeira coisa, evite superproteger essa criança porque quanto mais você fizer isso, mais fragilidade você vai gerar nela. Não pressione a criança a falar quando chegar um amigo seu em casa. Ah, fala bom dia para ele, conta como foi seu dia. Ah, fala para ele que você está aprendendo a tocar piano ou qualquer coisa assim que você queira estimular a comunicação, mostrar, meu filho sabe falar assim, deixa eu te mostrar. Não faça isso. Quanto mais você fizer isso, mais você vai dificultar a cura desse transtorno. controle aí o uso das interações virtuais, cresceu, começou a ir para as mídias sociais, controle isso. É mais fácil teclar do que falar, do que estar com o próximo. Virtualmente é mais fácil do que interagir presencialmente com outra pessoa. Estimule atividades aí que estimule essa interação mesmo social de estar com outra pessoa. Percebeu isso na infância? Faz aí a noite do cinema, a tarde da pipoca, o dia da massinha, qualquer coisa que ele goste e chame amigos que ele já tenha falado para você que são especiais para ele, que ele goste de estar junto para estimular essa interação. Responsabilize essa criança por atividades domésticas que ele dê conta de fazer para gerar nessa criança confiança que ela pode, que ela é capaz e ela vai transferir. Opa, eu consigo. Para outras situações. E reforce toda a intenção, toda a interação social que ela tiver, seja verbal ou não. Vocês combinaram, vamos à padaria hoje e você vai pedir quatro pães e o dinheiro está aqui no seu bolsinho e você vai pagar o pão. E foram, foram conversando, chegaram lá na padaria e a criança travou diante de pessoas estranhas. Você deu o tempinho, ela não pediu, você pediu o pão, chegou na caixa, ela pagou, ela olhou para a pessoa, ela deu um sorriso, pagou, saia de lá, parabéns meu filho, você conseguiu isso mesmo. Da próxima vez a gente vai tentar pedir um pão, tá bom? Isso vai estimulando de pagar, degrau por degrau, para que ela consiga se comunicar em ambientes diferentes, em situações diferentes. E aí, o que é importante? Finalizando então, pessoal, é muito importante que essa criança seja atendida por um período grande. Não adianta você pensar que, nossa, diga-nos que, meu filho tem um mutismo seletivo, isso vai passar aí com um mês de terapia. Não, com o comportamento para ser mudado, ele precisa ser trabalhado. Então, essa junção aí do terapeuta, da família, da escola, isso vai fazer com que a criança desenvolva. Então, vocês precisam se engajar nisso aí, conhecer o que está sendo feito, porque cada um vai estimular na sua área. Você, pai e mãe, vai estimular em casa, no seu convívio social, com as pessoas que você costuma conviver, a escola lá, com os colegas, o terapeuta, criando situações no consultório e fora dele. Você precisa se engajar nisso. Nós somos seres que precisamos nos comunicar. E quando isso não acontece, nós tendemos a ficar sós, sem ter amigos, sentindo sozinhos, podendo desencadear uma depressão. Se você perceber qualquer alteração no comportamento do seu filho, de algum desses que a gente tenha falado para trás, busque ajuda para que ele possa se tratar o quanto antes, para ele poder saber agir em cada ambiente que ele for, em todo ambiente que ele estiver e se comunicar e libertar isso que tem dentro. Lembra sempre daquela imagem das crianças conversando o outro lacum dentro dele. Oi, eu estou aqui. A criança tem esse desejo de conversar, de se comunicar, mas pelo menos não consegue. Então, ajude seu filho, fique atento. Espero que essas informações ajudem, possam ajudar outras pessoas aí se você conhece alguém. Mostre para a pessoa esse vídeo para que possa ajudar a buscar tratar essa criança, ajudar essa criança a desenvolver essa comunicação. E para acessar a nossa plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMEDGV.